Depois do iPhone 14 ser igualzinho ao iPhone 13, poxa, ele tem que ser uma opção boa e eu vou provar pra vocês. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o iPhone 13 normal. Esse é o iPhone 13 que é exatamente igual ao iPhone 14, tanto no design da parte frontal com o mesmo notch, quanto na parte traseira e o mais curioso que ele é igual por dentro. Ele tem exatamente o mesmo processador que a gente tem aqui, o A15 Bionic, o mesmo processador da Apple. Tem algumas melhorias, enfim, mas é o mesmo processador. Você fala assim, qual o sentido de comprar o iPhone 14 então? Eu ainda não sei. A gente tem uma tela maravilhosa OLED de 6.1 polegadas Full HD, que é muito boa, nem uma super trajetorização nem nada demais, mas a gente já tem o iOS 16 com todos os seus recursos e funções, podendo até personalizar e escolher telas de início e ter, por exemplo, animações como essas. Se a gente escolhe essa tela de início aqui, quando a gente sai, a gente tem essa animação, como se ela mexesse por dentro, o que eu acho lindo demais. Você tem essas facilidades aí na hora de editar também. Isso aqui é novidade para quem usa iPhone. Olha isso, você vai em configurações, você vai em bateria e você marca nível da bateria. Não é para qualquer um não, a Apple está louca mesmo. Ela chutou o balde, olha só. Top demais, né? Brincadeiras à parte, isso sim é uma novidade para o iOS, porque a gente não tinha a opção de ver o nível da bateria. Não sei porquê, mas não dava para ver o nível da bateria, agora dá. Enfim, o iOS 16 está recheado de funções, muito bonito, muito animado, né? Como vocês podem ver, todas as animações, funções, enfim, mas não é só isso que importa. Essa tela aqui é muito bonita, muito boa para você consumir mídia, assistir e usar o aparelho. Na lateral a gente continua com o botão Power, na outra lateral os botões de volume e a nossa chavinha para deixar no modo silencioso ou tirar, o que eu acho que facilita bastante. A gente tem o Note com o Face ID aqui em cima e as suas câmeras aqui também. A gente tem a saída de áudio aqui e aqui embaixo e ele tem o smartphone estéreo, ou seja, o áudio sai tanto embaixo quanto em cima. Solar Premium tem que ter e todos os iPhones acabam tendo. A gente continua com a entrada Lite aqui, o que é muito bom. E para vocês terem noção de como o iPhone 13 é um smartphone completo e talvez um dos mais completos da Apple e potente, olha isso, ele tem 5G, que deve ter 5G para aguentar para o futuro e também tem carregamento por indução, ou seja, pode colocar na base e carregar sem fio. E também é um celular à prova d'água e funciona e sim, você consegue colocar até mais de um chip. Então assim, conectividade ele tem tudo que um celular poderia ter. Aqui basicamente a gente tem um dos melhores processadores da Apple com 4GB de RAM, versões aí a partir de 128GB de armazenamento, que é o suficiente para você rodar qualquer jogo, eu digo qualquer jogo que exista hoje na melhor qualidade que o jogo deixar disponível. Não tem conversa, realmente é um celular diferenciado e numa velocidade extrema. Vocês viram isso aqui, meu? Acabei de clicar para abrir o jogo, ele já abriu e a gente já vai, é o que? Jogar. Eu vou encontrar uma partida aqui para a gente entrar e eu mostrar para vocês. E aqui no Pub vocês podem ver que ele vai rodar de boa, com o melhor gráfico possível, se você quiser mexer no seu celular, mexer no WhatsApp e voltar, é simplesmente como se você nem tivesse saído. Ele vai rodar com uma tranquilidade absurda e com uma qualidade muito boa. Para vocês terem ideia, esse processador da Apple faz mais ou menos 800 mil pontos no Antutu Benchmark, o que é com uma pontuação gigantesca para um smartphone rodando iOS. Simplesmente surreal, muito potente, tão potente quanto um Galaxy S22, S22 Ultra da vida ou qualquer outro top de linha que você imaginar, esse carinha aqui vai ser tão potente quanto eles e o melhor de tudo que ele nem precisa ser tão potente para rodar tudo por conta do iOS que está aqui dentro. Mas beleza, a gente já sabe que tem uma tela legal, boa em conectividade, bom para rodar tudo, não vai travar em nada, isso é fato. Mas e as câmeras? É uma das melhores câmeras? Será que o 14 a gente vai ter câmeras tão melhores que vai fazer a gente não querer a câmera do iPhone 13? Calma, antes disso, esse smartphone aqui, quando lançou os iPhones 14, a gente teve uma redução no preço. Ele passou a custar a partir de 600 dólares, 599. Convertendo direto, daria 3 mil reais aqui no Brasil, mas está longe de custar 3 mil reais no Brasil. Mas a gente já encontra aí por 4 mil e pouco, 5 mil, que é um preço legal. Se você quiser comprar um desse aqui, eu vou deixar o link na descrição direto da Amazon Brasil. Lá, a Apple vende oficialmente, igual é nos Estados Unidos. E é sempre mais barato do que o site oficial da Apple. Vocês podem comparar o preço, igual vocês estão vendo aí. É mais barato comprar na Amazon e você parcela 10 vezes sem juros. Então, a maioria das pessoas que compram por lá, que tem garantia da Apple oficialmente, isso é muito bom e os melhores preços, obviamente, não tem juros. Isso é fato. Então, a gente teve esse reajuste lá fora, o que vai espelhar uma queda de preço aqui no Brasil menor. Mas é para cair, né? Então, porque oficialmente lá fora ele é mais barato. Outro ponto é as câmeras, né? A gente tem câmeras aqui de 12 megapixels. A gente continua com a câmera ultra-wide. A diferença dele para o Pro é que ele não tem a câmera telephoto, né? Aquela câmera de zoom, né? Mas a gente tem aqui as três câmeras que fazem muito, muito bem o serviço. Já tem o modo cinema, né? Então, tem uma câmera bem legal. Olha algumas fotos aí que eu tirei com o iPhone 13, né? Todas as câmeras têm 12 megapixels, mas o que importa é o sensor, né? Tem um sensor da Sony muito bem construído, muito bom, com uma qualidade absurda. Tanto foto quanto vídeo, a gente vai ter uma qualidade simplesmente surreal. É muito bom para ser verdade, né? É uma câmera que a gente vai usar tranquilamente por muito tempo. E ainda mais se você usa nas redes sociais. Fala assim, poxa, eu trabalho com Instagram, eu tenho uma loja, eu tenho não sei o quê. Você vai ter essa qualidade aqui mais ou menos, ó. Tanto na câmera frontal, quanto na câmera traseira. Você vai ter uma qualidade, uma fluidez, um foco muito, muito rápido. E, meu, isso é muito bom para quem trabalha com redes sociais ou gosta de redes sociais. Não tem outro smartphone melhor que esse. Outro ponto é a bateria. 3.240 mAh para ser exato para vocês. É uma bateria que dura o dia todo? Sim, poxa, agora aqui é uma hora da tarde. Esse smartphone é de uso pessoal e ele está aqui com 85%. Tá que não foi tão usado hoje. Mas, mesmo assim, passa o dia inteiro de boa sem esquentar a cabeça. Então, a gente tem bateria para o dia todo. Tela incrível. Não tem a melhor taxa de atualização. É o que falta nesse smartphone. É uma taxa de atualização. A gente tem uma tela normal. Se a gente pegar a tela do iPhone X para o iPhone 13, que foi bem depois, é muito mais caro. É a mesma tela. Nenhuma diferença que vai impactar mesmo na sua vida. Então, é a mesma coisa. Só a versão Pro que tem 120 Hz, que é um pouco mais fluida, mas muita gente não se importa com isso. E liga porque realmente ele tem e não o que falta nele. E a gente tem um hardware incrível, câmeras incríveis, bateria para o dia todo e tudo que a gente precisa em conectividade. Então, a única crítica que eu tenho aqui ao iPhone 13 é o preço, que poderia ser muito mais barato. Mas, enfim, não é culpa provavelmente só da Apple, mas de tudo o que acontece, impostos e tudo mais. Que faz custar o que ele custa hoje, não o que ele vale mesmo, né? E falta também uma tela com uma taxa de atualização maior. Mas, se você pensar em iPhone, é simplesmente a melhor opção para você comprar hoje. Porque ele é bem melhor que o iPhone 12 e igual ao iPhone 14. Então, não tem por que você gastar mais para comprar o iPhone 14 ou gastar pouquinho menos para comprar o iPhone 12, sendo que ele é bem melhor. Então, ele não está no meio do caminho do celular mais fraco, mas está mais perto do celular mais top, custando bem menos. Então, é isso. O link dele está na descrição. Deixa o like no vídeo, comenta o que você achou. Mas, o iPhone 13, com certeza, é uma das melhores opções de iPhone para ser comprado agora, em 2022, para usar nos próximos anos. Comenta aí se você concorda comigo ou não. Deixa o like aí, pessoal. Valeu!